O que é o escravo de Zado na fazenda Brasil Verde no Pará? Escravo, eu tinha visto falar do tempo da princesa Zadão, não sei quantos mil anos atrás que tinha acabado, né? 200 anos depois, nós ainda estamos combatendo o trabalho escravo, por isso chamamos de trabalho escravo contemporâneo. É uma situação diferente, mas ainda se observa uma crueldade hoje em dia com o trabalhador, que pode ser negro, branco, amarelo. O trabalho escravo contemporâneo não escolhe a raça. Os trabalhadores vão na ilusão de que vão encontrar coisa melhor do que eles têm aqui. Porque, na realidade, aqui na terra deles eles não têm nada. Não têm terra, não têm emprego, economia não permite, não têm saúde, não têm educação nem nada. Por isso que eles vão. No Brasil, nos nossos dias, o perfil do trabalhador mantido em condição análoga de escravo corresponde àquele trabalhador analfabeto e, por conta disso, não tem qualificação profissional. Então, são pessoas que vão se submeter às tarefas mais rudimentares, né? Em um processo de produção, principalmente um processo de produção da área agrícola ou da pecuária, né? Mas, e que vai e acaba sendo mantido nesse ciclo, porque, na verdade, não tem alternativas. Tinha perigo de faltar comida em casa? Às vezes faltava. Faltava, às vezes faltava. Nessa cidade a gente passava muito nesse tempo, né? O gato alugou a casa ali, num bairrozinho ali próximo ao centro da cidade. Estava a espanhola, né? Que estava atrás de peão para levar para a fazenda. Ele começou a dizer as melhorias, né? Começou a falar das melhorias, que lá era bom e tal. E nós fomos se interessando. Primeiro a gente conhecia como os famosos gatos. Hoje eles inventaram o nome moderno, né? Ele se chama agenciador de trabalho. Fica agenciando os trabalhadores aqui para mandar para as empresas lá fora. Eu perguntei a proposta e disse, não, é salário. Salário, você não tem despesa com nada daqui para lá. Vai ser retirado livre. Digo, é bom assim, assim, não tenha medo não. Tem comida, tem tudo, não, você não vai passar mal. Então, cara, vem aqui, eu estou pesando de 100 trabalhadores. Anunciava na FM, antigamente era assim. Aí dava um dinheiro para a família e levava esses trabalhadores. Para ele alegrar a gente, ele deu 150 reais para o solteiro e 300 reais para os casados. Para deixar em casa para a família, né? Lá eles chegavam numa fazenda e o casal dizia, ó, trouxe 100 para você, está aqui. Aí puxava um caderno. José gastou 500 que eu deixei com a mulher, 100 de passagem, 200 de comida. Então, o peão já começa a dar venda e sair. É uma dívida criada para manter esse trabalhador naquele local de prestação de serviço, né? Equipamentos que são fornecidos e cobrados desse trabalhador e que não poderiam ser cobrados. Aí eu tive que pagar o remédio. Uma folha de caderno, desses cadernos que eu diminuí para o colégio, pedia lá o capacho lá para fumar, era anotado. Nós pagávamos tudo, até o alojamento, eu estava dormindo, nós tínhamos que pagar. Como é que não riria-se embora de lá? Cadê o dinheiro para não riria-se embora? Eles não garantem alimentação, eles não garantem uma condição digna, né? As condições do local onde o trabalhador fica não são dignos. Chegam a não fornecer água potável, os trabalhadores chegam a não ter lugar para tomar um banho. O moço lá só se vê mesmo para crer, porque o cara contando assim, a pessoa diz, não, os caras podem estar inventando. Essa pessoa vê mesmo, quando a polícia dela chegou lá dentro, que viu, entendeu? Porque esse rapaz, isso aqui, nem chiqueiro, chiqueiro de povo. Quando chovia, a gente ficava cansando dos cantinhos, se saía, né? Porque não tinha como a gente ficar deitado na rede. E ele lá está num lugar de vegetação completamente diferente. Ele tem medo de tudo, medo de cobra, medo de onça, medo de qualquer animal da floresta. Ele, às vezes, não sabe onde a propriedade está localizada. Às vezes, ele não sabe como sair de lá. São locais de difícil acesso. Ninguém não via ninguém. Os donos de lá, ninguém não via. Só os capatazes montados na armulha zona lá, com rífero, com pistola, facão, usar o rabo de galo. O que é que nós ia encarar? Não ia encarar. Tudo que eles prometeram para eles aqui foi diferente. O salário não apareceu. Esperar receber os 400 que eles falavam, né? 400 e pouco, uma quebradinha. O meu mesmo que eu recebi foi só... Foi 13 reais só. 13 reais? É, 13 reais só. E o senhor procurou saber por quê? Eu procurei. Na hora que eu procurei, foi atapando com o meu. Primeiro leste. Aí bateram no senhor? Bateram. Aí trancaram nós dentro da costa. Ficamos trancados até de 7 horas, até 1 hora da tarde. 1 hora da tarde eles tiraram nós dentro. Aí apanhamos de novo. Tinha certeza que nós não voltávamos mais para o Piauí. O senhor achou que fosse morrer lá? Achei, porque dentro das quintas lá, dos materiais de Wasserlight, nós chamamos as cruzes, rapaz. Quando nós chamamos essas cruzes, aí foi que nós ficamos com medo. O próximo vai ser nós aqui. O empregador sério sempre usa o sindicato para contratar? Exatamente. O empregador, aquela empresa que contrata, ela passa no sindicato, pede permissão do sindicato, chama o diretor do sindicato e a gente acompanha, ele explica realmente como funciona. A gente cede o espaço do sindicato aqui, a gente tem um auditório ali, se for possível cede, cede até os computadores para eles usarem. Ele deixa relação todas, todas. Esses que usam essas métodos, a gente não tem tido muita dificuldade com eles, porque a gente fica monitorando. Mesmo à distância, a gente fica com contato com a empresa, com os trabalhadores, a gente não tem tido muito problema. Vários sindicatos de trabalhadores rurais não conseguem sequer ter uma diretoria, porque diretores são assassinados. É perigoso ser sindicalista aqui nessa região? É perigoso. Se nós tivéssemos sindicatos de trabalhadores com um grande número de sócios, com uma participação efetiva dos trabalhadores, seria muito mais fácil combater e erradicar o trabalho escravo no Brasil. Já houve casos de trabalhador que saiu fugido, trabalhador de Açailândia, e se amarrava num tronco de árvore, subia, três, quatro metros, se amarrava e dormia, com medo de ser comido por um bicho qualquer. Desmandecia de novo e ia caminhar mais um tanto, sem saber se estava para o norte, para o sul, no rumo da cidade ou contra a cidade, não sabia de nada. Cinco dias na mata direto, só bebendo água. Cinco dias. Quando nós chegamos em Marabá, nós procuremos a polícia rodoviária primeiro. Nós não conheciamos nada, aí a polícia rodoviária foi deixar nós lá na Federal. Quando eu estava aqui de cabeça abaixo, debaixo de um pé de cajá, quando eu vi um rapazão forte, moreno, eu fiquei com medo, esse povo vai matar nós mesmo. Aí foi que eu fui direito e vi o emblemazinho da Polícia Federal e o nome. Aí foi o rapaz, quem quiser ir embora, a hora é agora. Quem não quiser... Você participa daquele resgate, você vê o trabalhador recebendo uma carteira de trabalho, um documento, às vezes nunca teve um documento daquele trabalhador, tirando uma fotografia, nunca tirou uma fotografia, recebendo uma determinada quantia em dinheiro por conta do resgate que é feito, por conta do pagamento daqueles direitos garantidos pela legislação do trabalho, e às vezes recebe uma quantia que ele nunca teve acesso. Eu diria a você que participar do resgate de um trabalhador é inesquecível. Eu precisava de trabalhar pensando que ia dar uma vida melhor para minha mãe, meus irmãos. Eu sofria lá e eles sofriam aqui. Olha, quando eu me deitei na redezinha, lavado pela minha mãe, eu chego a respirar aquele alívio. Quando eu me acordei, no outro dia seguinte, na minha cidade, eu olhava para um lado, olhava para outro. Fui lá no quartizinho do Itaz, minha mãe, minha mãe de Itazé. Estou salvo. Pará, Mato Grosso, Tocantins, Oeste, Bahia, Rondônia, Maranhão, muitos casos nesses estados da federação. Mas nós temos em São Paulo casos, na área urbana. A gente vai libertar escravos. Nosso conceito de trabalho escravo, ele não é definido apenas por razões de ordem humanitária. São também razões de ordem econômica. Hoje nós nos dividiremos em dois grupos de trabalho. Um grupo vai atuar no sentido de diligenciar perante oficinas que foram objeto de denúncias, ao passo que outro grupo vai atrás de empresas que já foram rastreadas. A gente está falando de trabalhadores que laboram das sete à meia-noite, de segunda a sábado, sem carteira de trabalho, sem salário mínimo. Aqui a gente encontrou uma oficina de costura com três trabalhadores bolivianos, trabalhando em situação de informalidade. Aqui já tem duas coisas. Tem essa questão desses trabalhadores que estão com situação regular, são imigrantes indocumentados. Condição análoga, né? Condição análoga de escravo, né? E aliado a isso, ainda a questão da segurança. Tem um risco grave de incêndio pela fiação elétrica, né? Combinada com as roupas aqui que a gente encontrou de fácil combustão. Então o que a gente vai tomar de previdência imediato aqui, é o que a gente já está fazendo, é lacrar todas as máquinas e fechar os sacos aqui de produção da matéria-prima, determinar que os trabalhadores parem, cessem todas as atividades. E não é para retirar este papel aqui. Se retirar este papel aqui, vai preso. E aí? É um bom! Ele vai出去, né? Com o seguinte, o que faz? Hoje eu vejo todos os nossos igrejas, tem que ter empresa aberta, tem que ter um... Vamos dar uma olhadinha em como vocês estão aí. Estão em péssimas condições, hein, Doutor? O local está precário, com alguns riscos, o risco de choque elétrico pelas instalações precárias e um risco, né, as condições de higiene do local, né, falta de condições adequadas para eles lavarem as roupas, né, o material, a roupa de cama não foi entregue, os colchões não são os adequados. O sistema é capitalista, é de livre concorrência, portanto, aquele que gasta menos e lucra mais é quem tem sucesso. A questão é que nós temos que ter um limite ético, moral mínimo, né, de convivência social e que isso está no mínimo no cumprimento da lei. É um tipo de economia podre, é um tipo de se tentar economizar, de se obter maior lucro de uma maneira muito podre, uma violência sobre a pessoa e a nossa Constituição não admite isso. 200 anos depois a gente ainda se depara com esse tipo de situação, não era para ser mais assim, ainda mais tratando de uma instituição financeira. Quase todos os dias eu faço horas extra, entendeu? Nesse mês aí eu fiz quase todas as horas extra que teve. No último mês você fez quantas horas extra? Fiz 232. Quanto tempo você já ficou sem folga? 30 dias. Um mês inteiro sem tirar uma folga? Sem tirar uma folga. E lá é de domingo a domingo, não tem negócio de folga. Se você quiser folga, você tem que faltar. Aí no final do mês ele vai e desconta aquele total. Aquele dia que você faltou, eles vão e descontam do dinheiro da gente. A chegada do Ministério Público do Trabalho foi um momento muito importante, um momento talvez que a guinada foi dada. Porque o Ministério do Trabalho, dentro das suas limitações, mandava os seus auditores lá para o meio do mato fazer aquilo. Mas faltava o braço. O braço que quem nos deu foi o Ministério Público do Trabalho. Então eu não tenho a menor cerimônia de dizer que talvez tenha sido a coisa mais importante para o combate ao trabalho escravo no Brasil. Nós conseguimos chegar a um modelo de intervenção articulada. Acredito que esse é o nosso grande ganho. Bom, aqui em Cuiabá nós criamos o projeto Ação Integrada. É uma forma que encontramos de impedir que os trabalhadores resgatados voltassem à condição de escravos por causa da falta de oportunidades. Logo após esse resgate é oferecido curso de qualificação profissional e até elevação educacional. E é proposto inclusive uma inserção direta, onde nós conseguimos abrir vagas junto às empresas privadas. Também as empresas entrando como parceria e esse resultado tem sido excelente. Quando nós retirávamos um trabalhador da situação na área de escravos, sempre imaginávamos isso. Quanto tempo ele demoraria com esse dinheiro que estava recebendo? Quanto tempo ele demoraria para de novo necessitar de ir para uma frente de trabalho precário? Nas ações fiscais, identificávamos que aquele trabalhador já era reincidente naquela situação. Embora resgatados, recebendo alguns benefícios legais, continuavam em uma situação de vulnerabilidade. Ao qualificar os trabalhadores, nós conseguiríamos quebrar esse ciclo. Um exemplo desse sucesso, o Sr. Antônio, ele era um desses trabalhadores que foi encontrado na situação análoga de escravo. Ele foi resgatado na colheita de cana de açúcar. E hoje ele é encanador. Ele trabalha nas obras da mobilidade urbana para a Copa, aqui em Cuiabá. Toda a formalização do contrato, carteira assinada, registro, com as condições de segurança e saúde respeitada. E recebe cerca de R$ 1.100 por mês hoje. É um caso de sucesso, é um dos cases de sucesso. E a gente fica feliz e entusiasmado quando conversa com esses trabalhadores e vê o resultado efetivo desse processo, desse trabalho. Eu me sento hoje um cidadão. E o que eu me senti antes é uma pessoa que não jogava para nada no mundo. A dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho estão no primeiro artigo da Constituição da República. Graças a Deus me deitar nessa caminha aqui e pensar no outro dia, trabalhar no outro dia com o coração livre. E isso está fazendo com que nós estejamos crescendo como pessoas, crescendo como instituições. E nós vamos erradicar o trabalho escravo no Brasil. Não adianta a gente querer subir e derrubar nos outros. Porque aí você está pensando em você mesmo, não está pensando no próprio. Mas fique sabendo, se você sobe hoje, amanhã pode cair de novo. A vida da gente é um livro. Todo dia a gente conta uma página. Como é que era a página de ânimo? Era muito aperreado. Tem muita gente sofrendo, a gente mesmo sofrendo. Deitar na cama. Pensar no outro dia, mas o que é que eu vou fazer para comprar um sabão, comprar um lanche para comer. Qual parte da história desse livro o senhor está agora? De um a dez, tornei nove. A melhor que tem. 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 cheia, um debate central. Eu quero agradecer, em primeiro lugar aqui, o esforço de organização que veio do CRH, do Núcleo de Estudos Conjunturais da Escola de Economia, Faculdade de Ciências Econômicas, desculpe, minha primeira instalação com migueis na UFBA, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e aqui a participação fundamental do Polêmicas Contemporâneas, Nelson, aqui do lado. E aí, Graça Druk, coordenando a mesa, João José Reis e Vitor Filgueiras. Tema, escravidão ontem e hoje. Eu queria dar, não só registrando um agradecimento e a importância da Universidade Federal da Bahia estar sempre realizando e aprofundando esses debates, dar um depoimento pessoal. Conheci João Reis há 40 anos, João, sabia? 1977, é verdade, verdade. 40 anos, lhe digo onde até, na casa de Fábio Paes. Eu era aluno do 2 de julho, eu tinha chegado do interior há pouco tempo atrás, como dizia Raul Seixas, inocente, pura e besta. E me vi tragado por uma cidade fascinante, uma cidade militante, pelo menos um grupo militante que percorria o Iquiba, a Universidade Federal da Bahia. E estudante secundarista ainda, eu tive a experiência que eu considero a experiência transformadora, uma experiência fundamental. Eu fui recrutado, antes de ser recrutado pela Ação Popular, Luiz, eu fui recrutado por um grupo de pesquisa de Dona Kátia, Dona Kátia Matoso. E fiz, e tive a experiência realmente transformadora de trabalhar fazendo o fichamento de escrituras, de compra e venda de escravos. Eu confesso que foi essa, João, a experiência que quebrou um cristal, quebrou um cristal e permitiu que eu mudasse completamente a minha vida e me dedicasse mais à militância política, aos estudos que me levaram à primeira economia, depois a filosofia, e talvez a ter esse compromisso, compromisso com as causas da sociedade, causas que eu penso que a Universidade Federal da Bahia expressa imensamente. Insisto, a importância, reitero a importância desse debate. A universidade, que é um lugar que por tanto tempo sempre serviu apenas à reprodução das elites, é um espaço também, e as pessoas precisam acreditar nisso, é um espaço de ampliação de direitos, de reflexão, é um espaço que pode, sim, ser lugar fundamental para a nossa luta pela emancipação e pela liberdade. Bom debate. Boa noite a vocês. Alô? Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos, o chamado que fizemos para a realização desse debate. Queria agradecer particularmente ao professor João José Reis e ao professor Vitor Filgueiras, que são os palestrantes e debatedores de hoje. Queria agradecer especialmente também ao professor Nelson Preto, professor da FACED, coordenador do Polêmicas Contemporâneas, que se juntou a essa atividade já no primeiro dia que eu comuniquei ao Nelson e ele se dispôs a juntar as atividades, porque ocorre também o Polêmicas nas segundas-feiras e fez um excelente trabalho de divulgação pela imprensa, por todas as suas redes, e é um dos responsáveis aqui também pela transmissão que está ocorrendo dessa atividade, no Polêmicas Contemporâneas, assim como queria agradecer especialmente ao professor João Reis, como reitor aqui da universidade, que também, já de primeira hora, disponibilizou aqui o salão, enfim, aos meios de difusão da universidade e que também a TV Ufiba está transmitindo esse debate que nós vamos realizar. Então, queria agradecer muito esses apoios que foram fundamentais para trazer esse povo todo aqui para o auditório aqui da reitoria. Bom, a iniciativa de fazer esse debate, evidentemente, foi motivada por uma portaria que foi assinada pelo ministro do Trabalho do governo Temer, portaria número 1129, que, em síntese, ela suspende a fiscalização das condições do trabalho análogo ao escravo no Brasil. Essa portaria saiu também, um pouco tempo depois de uma decisão do governo de cortar todo o financiamento para o grupo móvel do Ministério do Trabalho, que fazia as operações de resgate aos trabalhadores em condições análogas ao trabalho escravo. E essa portaria mudou a qualificação, o conceito, aqueles elementos fundamentais que caracterizam o trabalho análogo ao escravo, que era a condição do trabalho degradante e a jornada exaustiva de trabalho. Ou seja, desqualificou, desconstruiu exatamente o conteúdo fundamental do que era o trabalho análogo ao escravo até então. E, ao mesmo tempo, também a portaria definia que os empresários que fossem autuados nessa condição não iriam mais para a chamada lista suja, lista essa que foi criada pelo próprio Ministério do Trabalho e que colocava o nome das empresas em que tinham sido autuadas por estarem utilizando o recurso ao trabalho análogo ao escravo. Essa portaria teve uma repercussão, acho que talvez inesperada, inclusive, para quem a assinou, até dentro do próprio Ministério do Trabalho, mas teve uma repercussão nacional e internacional em função da gravidade que ela representa. Embora ela esteja suspensa por conta de uma decisão de uma ministra do Supremo Tribunal Federal, ela não foi revogada, ela está em suspenso, porque a revogação, se ocorrer, só pode passar pelo pleno do STF, mas, ainda assim, essas questões são fundamentais da gente discutir. Então, o móvel que nos levou a pensar, a fazer essa atividade, a esse debate, foi essa situação, que é uma situação que nós todos estamos vivendo, de uma avalanche de ataques do atual governo, assim como foi a votação da Reforma Trabalhista, que também desconstruiu, destruiu boa parte, ou a imensa maioria dos direitos conquistados pelos trabalhadores durante décadas. Então, eu queria, para a gente começar logo o debate, apresentar, em primeiro lugar, o professor João José Reis. O professor João José Reis fez mestrado em História, é doutor em História pela Universidade de Minnesota, Estados Unidos. Foi professor visitante nas universidades de Michigan, Princeton, Brandes, Harvard e na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Foi pesquisador nas instituições da Universidade de Londres, Center of Advanced Studies in Behavioral Science, National Humanity Center, Harvard University, entre outros. É professor titular do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia. Tem experiência na área de História do Brasil e Império de História Atlântica, pesquisando, entre outros, os seguintes temas, História Social e Cultural da África, da Escravidão e do Tráfico, Resistência Escrava, Movimentos Sociais, Atitudes Diante da Morte. Foi, em diversas ocasiões, membro do Comitê Assessor de História do CNPq, do qual é pesquisador 1A. Entre outros prêmios e distinções, recebeu a comenda do mérito científico do Ministério da Ciência e Tecnologia, nas classes de Comendador 2004 e Grand Cruz 2010. É membro honorário estrangeiro vitalício da American Historic Association. Seu livro, A Morte é uma Festa, recebeu o prêmio Jabuti de Melhor Obra, categoria e ensaio, em 1992, e o prêmio Hering da American Historic Association, em 1997. Seu livro, O Alufarro Fino, Tráfico, Escravidão e Liberdade no Atlântico Negro, em coautoria com Flávio Gomes e Marcos Carvalho. Ganhou o prêmio Casa de Las Américas, de Cuba, categoria Literatura Brasileira, em 2012, e foi traduzido para o espanhol. Também participou de coletâneas ganhadoras dos prêmios Jabuti e Manuel Bonfim. Em 2014, recebeu o prêmio Conjunto de Obras da Academia de Letras da Bahia. E agora, mais recentemente, em 2017, o prêmio Machado de Assis, pelo Conjunto da sua obra da Academia Brasileira de Letras. Eu comecei a ler isso aqui, é o resumo, né? Isso é o resumo do currículo do Lattes do João. E eu comecei a ler, e a sensação que eu tive, João, não é não para fazer muito, mas isso aqui nos dá uma sensação, pelo menos a sensação que eu tenho, né? E quando eu soube da notícia da última premação do João, e quando eu ouvi e li o discurso que ele fez, inclusive, na cerimônia, eu fiquei... eu senti uma sensação... a sensação que eu tive foi de orgulho de ele ser da Universidade Federal da Bahia. Eu acho que é uma sensação que é essa que nós temos. E fiquei mais contente ainda com o conteúdo do discurso que ele fez em plena cerimônia da academia, falando, inclusive, sobre o trabalho escravo hoje, como é que está se dando. Então, eu fiquei muito contente que o João topou vir para esse debate, que eu acho que é fundamental. E o professor Vitor Filgueiras, que é professor da Economia da Universidade Federal da Bahia, um pós-doutorado em Economia pela Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, fez estágio pós-doutoral no Sousa, Universidade de Londres, em 2015, doutorado em Ciências Sociais pela UFBA, mestrado em Ciência Política pela Unicamp, graduação em Economia aqui pela UFBA, e foi auditor fiscal do Ministério do Trabalho entre 2007 e 2017, dez anos. Pesquisador colaborador do Centro de Estudos Sindicais de Economia e do Trabalho, CESIT, da Unicamp, e pesquisador do NEC, Núcleo de Estudos Constitutuais de Economia, que também ajudou a organizar aqui a atividade, que é o nosso segundo convidado. Então, passo a palavra ao professor João Reis. Obrigado, graça, por essa longa introdução, mais longa do que os meus anos de estrada aqui. Para mim também é um orgulho sempre falar aqui e ser parte da UFBA, onde eu estudei, como na graduação, e passei a maior parte da minha vida acadêmica. Eu queria também acrescentar que eu estou aqui, com licença, do Programa de Pós-Graduação História, que também, por isso, está participando como um dos promotores desse evento. Bom, a minha tarefa aqui, hoje, é falar sobre a escravidão histórica, a escravidão que foi abolida no Brasil em 1888, o último país das Américas, nunca é insuficiente dizer isso, repetir isso. E uma primeira palavra que eu queria dizer sobre isso é que a escravidão, o tema da escravidão é provavelmente um dos, se não o mais, importantes, badalados, estudados, o tema da historiografia desde a década de 80. Houve uma verdadeira revolução na abordagem sobre a escravidão. E, infelizmente, a nova historiografia da escravidão ainda não foi içada para discussão no espaço público, nos jornais, os intelectuais que visitam a escravidão para entender o Brasil de hoje. Hoje, eu vejo muito pouca leitura sobre essa historiografia nova, que, inclusive, já foi chamada de nova historiografia da escravidão. Naturalmente, essa nova historiografia não subverteu o aspecto fundamental da escravidão, que é um sistema de trabalho forçado, que é um sistema altamente opressivo, que é um sistema em que o chicote era a última palavra, embora nem sempre fosse a única palavra. Nada disso, e que é fundamental para definir a escravidão histórica, deixou de existir nas novas interpretações, nas novas abordagens, nos novos documentos que têm sido levantados, e essa é uma parte importantíssima do que eu até poderia chamar de revolução historiográfica em relação ao tema, que é a visita constante, insistente, e a descoberta de arquivos novos sobre a escravidão. Não que esses arquivos não estivessem lá o tempo todo, mas eles não estavam sendo pesquisados por causa de uma tradição nas ciências sociais, e inclusive algo também na história do ensaísmo, das pessoas fazerem ensaios e pensar o Brasil como uma unidade grande que teria uma civilização, uma cultura, etc., mais ou menos homogênea, desconhecendo, ou não levando em consideração, as diferenças regionais e até locais, que estão expressas precisamente nos detalhes que nos são oferecidos pelos arquivos. Então, eu acho que a escravidão histórica, sim, explica muito do nosso presente, mas talvez explique de uma forma sutilmente diferente daquela maneira que ela é constantemente invocada. Um dos aspectos importantes dessa nova historiografia da escravidão foi, por exemplo, considerar que a vida do escravo não começa sob a escravidão. Ela começa, naturalmente, na África, porque a nossa escravidão foi, até 1850, principalmente renovada em termos de sua mão de obra através da importação. Não que não existisse a chamada reprodução demográfica natural. Ela também existiu, mas ela não bastava para repor a mão de obra necessária para a reprodução do sistema escravista. Então, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, como foi também um dos últimos países a abolir o tráfico, abolido, definitivamente, em 1850. Embora uma lei de 1831 tivesse sido feita, produzida pelo parlamento, que não deu certo. Eu vou até voltar a esse aspecto. Então, uma das primeiras dimensões ou perspectivas dessa nova abordagem sobre a escravidão é que os historiadores, não todos, mas os historiadores mais e mais, e desde algumas décadas, têm visitado a África para poder entender o que se passou no Brasil sobre a escravidão. Não apenas no sentido de verificar lá a organização, por exemplo, do tráfico. O tráfico sendo um desses outros departamentos dos estudos da escravidão, muitíssimo dinamizado, sobretudo no seu aspecto quantitativo. Hoje em dia você pode visitar um banco de dados online para saber, não exatamente, mas para você ter estimativas bastante bem apanhadas, digamos assim, sobre o quantitativo da escravidão e do tráfico. E em relação a isso, mais uma vez, o Brasil ganha um destaque porque foi o país das Américas que mais importou escravos. Quase 50% dos cerca de 12 milhões de pessoas que saíram da África vieram parar no Brasil, sendo que quase 2 milhões ficaram no meio do mar, mortos durante a travessia. então, temos mais esse dado que destaca o Brasil nesse conjunto de nações traficantes. Claro, estou falando aqui do tráfico luso-brasileiro, porque há um período em que o Brasil era colônia ainda. E a Bahia, por sinal, é o segundo maior porto importador das Américas. Segundo apenas em relação ao Rio de Janeiro. Assim como é o segundo porto onde mais se organizaram as expedições escravistas, as expedições negreiras, onde se montaram os barcos, etc., o negócio mesmo da predação da África pelo tráfico. Então, essa é uma dimensão muitíssimo importante, mas que começa, na verdade, a ser considerada a partir da própria África, levando em consideração inclusive o protagonismo dos próprios africanos no tráfico. Estados, chefias, elites, comerciais, políticas que se envolveram no tráfico e que vendiam os seus, os africanos, em geral, não os seus cidadãos, mas o produto das guerras que faziam ou da predação que estados mais fortes faziam sobre estados ou cidades ou regiões menos fortes do ponto de vista militar e político na África. então essa é uma coisa que está estabelecida, naturalmente isso foi feito para alimentar um sistema atlântico que foi montado pela Europa, pelos europeus, mas do qual o sistema atlântico também os africanos, a elite africana, que isso fique muito enfatizado, participou. mas não é só essa dimensão que interessa no caso da África ao historiador, interessa também os elementos culturais que foram trazidos para cá, não no sentido de elementos culturais abstratos, do que era a África para os africanos antes deles serem traficados, mas muitas vezes coisas bastante específicas, como determinados conflitos que vieram rebater, por exemplo, na história dos escravos já no Brasil. A minha pesquisa sobre a revolta dos malês começa na África exatamente por isso, porque a presença dos malês aqui resultou de conflitos muito específicos, guerras religiosas, inclusive na África. E, além de aspectos, digamos assim, menos políticos, como, por exemplo, a religião, no caso, é claro, o islamismo fez parte dessa minha pesquisa, mas as pesquisas relacionadas com as religiões tradicionais que vieram a formar o candomblé é um outro momento dessa pesquisa que, necessariamente, tem que começar na África. Não no sentido de que o que é trazido da África, inclusive o próprio africano, chegasse nos trópicos e fosse congelado em sua mentalidade, em sua bagagem cultural, em seu modo, em seus costumes, etc. Porque a própria circunstância da escravidão fez com que o escravo modificasse, mas modificava utilizando, lançando mão desse equipamento cultural e social que trazia da África. E muitas vezes essas transformações resultavam não da interação entre o senhor e o escravo, mas da interação entre escravos de diferentes zonas culturais com outros, de zonas diferentes. Enfim, entre os escravos de uma e outra cultura na África. Então, essa é uma dimensão muito importante que naturalmente vai rebater na formação da nossa cultura. Isso é fundamental porque é a partir dessa cultura afro-brasileira que se forma aqui que vão se erigir muito, não apenas da cultura popular, mas da oposição a essa cultura popular. Do racismo, da codificação cultural do racismo, por exemplo, que vê nas culturas trazidas pelos povos africanos algo menor, algo perto do bárbaro, algo demoníaco, como hoje se repete muito nas igrejas evangélicas. Um outro aspecto importante e que pode ser explicado a partir precisamente da intensidade do tráfego para o Brasil é que o africano era uma carne barata, me perdoem essa expressão crua, no sentido de que tendo acesso muito mais direto e mais próximo aos mercados africanos, o sistema luso-brasileiro pôde vender o escravo aos seus consumidores deste lado do Atlântico mais barato. E em alguns momentos de tráfego muito intenso, esses escravos podiam ser adquiridos pelo pequeno consumidor de escravo, pelo pequeno escravista. E muitas vezes esse pequeno escravista era inclusive o ex-escravo, o liberto, e até mesmo o escravo. Nos momentos de maior intensidade do tráfego, quando o mercado ficava superaquecido, esses escravos podiam ser comprados por esses pequenos traficantes, esses pequenos consumidores. Isso significa o quê? Significa que a nossa escravidão não foi simplesmente o apanágio de uma meia dúzia de ricos proprietários rurais, de grandes senhores de engenhos, cafeicultores, donos de minas. A escravidão estava generalizada não apenas por todo o país, mas por todo o tecido social. Isso é fundamental porque isso foi que deu durante tanto tempo legitimidade à escravidão. Na medida em que, a partir da segunda metade do século XIX, quando o tráfico é barrado, termina, e o escravo se torna mais caro, e aí sim se dá uma concentração brutal da propriedade escrava nas mãos de um número menor de proprietários, embora os pequenos proprietários não tivessem sido totalmente eliminados, é exatamente nesse momento em que a escravidão começa a ganhar menos, começa a perder a sua legitimidade. Quando a escravidão também, nesse momento, começa a migrar, não é bem migrar, quando os escravos da cidade começam a ser vendidos para o setor rural, principalmente no sul, no sudeste do Brasil, onde a economia do café estava em alta. então as cidades se esvaziam e as cidades são espaços de formação de opinião. Os escravos começam a ficar figuras raras na cidade. Os pequenos proprietários vendem os seus escravos ou para o interior ou, no caso do nordeste, para o sul, ou para o sudeste. Aliás, essa é uma outra dimensão do tráfico, que é muito pouco mencionada na discussão, digamos assim, fora dos interessados, dos iniciados nos estudos da escravidão, que é o tráfico interno, é um segundo tráfico, é uma segunda viagem na Vio Negreiro, é um tráfico que ainda não foi exatamente dimensionado, mas se conta as dezenas de milhares também, que foi um tráfico principalmente do norte e nordeste, intensificando-se bastante durante a segunda metade do século XIX, para suprir exatamente o sudeste de uma mão de obra que não mais entrava através do tráfico atlântico. Então, eram zonas de decadência econômica no norte e nordeste que vendiam seus escravos para o sudeste, assim como também o Rio Grande do Sul também participou desse tráfico interno. Então, nós tínhamos dois tipos de tráfico interno, um intraprovincial, porque os estados na época chamavam-se províncias, e um nacional, que era esse deslocamento interprovincial. E havia, inclusive, bom, como já falei também, o tráfico da cidade para o campo. Essa é uma coisa muito importante para a gente pensar das influências estruturais da escravidão sobre a nossa sociedade. porque eu acho que é exatamente esse o aspecto que vai definir a nossa sociedade como a sociedade realmente, profundamente, desculpe a redundância do advérbio, vinculada à escravidão, essa generalização da escravidão em toda parte, por toda a sociedade. Naturalizando esse fenômeno. Inclusive, como eu já disse para vocês, o fenômeno do escravo que podia ser dono de escravo. Um outro aspecto importante que também resulta para a formação da nossa mentalidade, inclusive para o tipo de racismo que foi desenvolvido no Brasil, é que o Brasil foi um dos países onde a alforria, a monomissão foi mais intensa. Foi intensa também pela facilidade com que os africanos eram traficados e podiam, os escravos que saíam da escravidão através da alforria podiam ser substituídos. Mas, espera lá, essa alforria não era dada na sua maioria gratuitamente. Eram alforrias onerosas. Fossem elas pagas ou fossem elas condicionais, no sentido de que o senhor condicionava a alforria a serviços prestados, a servir até a morte do senhor, a morte da senhora, a morte do casal, digamos assim, a morte de os filhos muitas vezes, enfim. Mas, a alforria era algo que o escravo almejava, podia almejar. E a alforria, ela era, mais uma vez, ela era dada sobretudo e proporcionalmente mais por esses pequenos e médios proprietários. Veja como a estrutura de propriedade vai também influenciar o regime de alforria intenso que nós tivemos aqui no Brasil. Kátia Matoso chegou a estimar que nos anos de, na primeira metade do século XIX, cerca de 5% dos escravos chegavam a ser alforriados na cidade de Salvador. O fato é que a alforria resultou na criação de uma larguíssima população de afro-brasileiros alforriados, quer dizer, libertos e livres. Livres sendo os filhos exatamente desses alforriados. Em meados do século XIX, a população livre afrodescendente era maior do que a população escravizada. Que essa é uma outra dimensão importante da nossa escravidão que se precisa ser trazida para o debate dessa famosa herança da escravidão e a sua influência no mundo de hoje. Inclusive na própria reprodução da escravidão contemporânea. Naturalmente a escravidão contemporânea não tem a dimensão imediatamente racial que tínhamos lá atrás. Não é isso? Mas eis uma estatística aliás que eu estou a esperar é qual é o perfil demográfico desses escravos contemporâneos. Porque eu imagino que a maioria também seja negra. Mas eu não tenho visto essa estatística. Talvez Tiago possa nos esclarecer sobre isso. É naturalmente a alforria ao se transformar num alvo querido desejado pelo escravo ela funciona como um mecanismo de controle também. Porque a alforria ela exige para ser concedida a obediência lealdade e bons serviços. Então essa foi uma foi um dos aspectos mais como dizer que mais influenciaram uma uma escravidão brasileira comparada por exemplo com regimes escravocratas como dos Estados Unidos onde a alforria existia sim mas era dificílimo. A maioria dos estados se o escravo fosse alforriado ele tinha que deixar o estado. abandonar o estado a não ser que a legislação daquele estado específico fizesse uma lei específica dizendo que aquele escravo podia sim ficar no estado. Porque os Estados Unidos realmente é uma federação e essas leis estaduais se sobrepõem às leis federativas digamos assim. E aqui não quer dizer que há uma maior absorção subalterna dessas camadas que vão se formando na liberdade. Um outro aspecto que aliás também nos falta nas discussões da escravidão contemporânea e que é muitíssimo importante no debate historiográfico é a questão da resistência a resistência escrava que não é apenas a resistência da revolta da formação do quilombo da fuga individual mas aquela resistência do cotidiano que aliás é um tipo de resistência que inclusive os que estudam a classe trabalhadora já levam em consideração em suas análises. Eu não sei se eu não sou especialista na escravidão contemporânea eu não sei se já existe uma um galho aí dos estudos sobre a escravidão contemporânea que estudem também a resistência desses escravos dos dias que correm. procurar naturalmente a lei para defender seus direitos é um tipo de resistência claro assim como a possível fuga a denúncia tudo isso é tipo de resistência é importante dizer que esse tipo de resistência existia lá lá atrás também e que talvez tenha aí uma tradição na classe trabalhadora aliás possivelmente possivelmente não certamente que sim uma tradição que foi herdada dos escravos hoje em dia por exemplo a historiografia não considera mais que os escravos que foram libertos em 1888 e que não foram aproveitados entre aspas pelos donos de terra sobretudo os cafeicultores como mão de obra por prefeitura preferirem esses fazendeiros preferirem o colono europeu na verdade esses escravos eles tinham muito mais know-how de resistência do que os colonos europeus então eles resistiram mais as condições de trabalho semi-escravistas as quais os colonos europeus tiveram que se submeter porque isso resultou exatamente de um aprendizado da resistência escrava este é um outro capítulo da escravidão que aí já nos remete ao pós-abolição que eu vejo pouca repercussão no debate público relacionado com o que ocorre depois de abolida a escravidão histórica mas naturalmente aquilo que fez manchete lá como faz hoje também são as grandes revoltas a formação dos quilombos os palmares da vida e assim por diante sendo que falando em quilombos palmares foi uma grande exceção foi na verdade uma insurreição colonial que tentou inclusive estabelecer uma espécie de estado africano nos sertões brasileiros mas a maioria dos quilombos eram também pequenos quilombos eles eram efêmeros ele tinha uma capilaridade digamos assim social muito grande no sentido de que ficava próximo a centros escravocratas a fazendas as engenhos e com os quais eles trocavam produtos com os escravos que ficavam ainda nas senzalas mas também com comerciantes e assim por diante é o que o Flávio Gomes chama de campo negro essa rede que formada entre quilombolas escravos e libertos e assim por diante e uma outra dimensão só para terminar que eu já falei demais é que como eu disse no início a escravidão naturalmente ela se baseava no chicote mas eu disse também que não apenas no chicote o senhor sobretudo esse pequeno senhor que em algumas áreas era quem controlava a maior parte da população escrava ele não tinha o poder de vigilância e de castigo de busca de repressão de violência que o grande senhor tinha porque isso também era capital empatado capital que o pequeno senhor não tinha então ele era obrigado a negociar quer dizer o escravo se valia dessa dessa circunstância de pertencer ao pequeno senhor e ele tinha um maior espaço de negociação não é no sentido de dizer que era uma negociação igual não é uma negociação de igual porque no final das contas o senhor por pequeno que fosse tinha por exemplo o estado a seu lado no caso de uma de alguma querela que tivesse com o seu escravo mas para esse escravo ser produtivo para o pequeno senhor ele tinha que receber alguma coisa além da simples chicotada isso era mais comum no sistema urbano da escravidão o chamado escravo de ganho que contratava com o senhor trazer cada semana uma determinada quantia além da qual ele podia embolsar formando o pecúlio que é uma instituição que vem do tempo romano da antiguidade romana mas que se instalou no nos códigos coloniais que foram herdados pelos códigos legais do império o pecúlio o pecúlio que apenas que fazia parte do direito consuetudinário do direito costumeiro até 1871 quando a lei do ventre livre estabeleceu que o pecúlio era um direito do escravo e com esse pecúlio ele podia comprar a sua liberdade foi um momento de enorme baque para a classe senhorial porque até então as alforrias eram decididas privadamente e a partir de 1871 se o senhor se negava a conceder a alforria por um determinado preço se a negociação empacasse ia para o juiz que decidiria qual era o preço daquele escravo não era o preço do senhor nem o preço do escravo e muitas vezes o juiz elevava para mais perto do preço que o senhor queria outras vezes abaixava para mais perto do que o escravo queria então 1871 é fundamental além de ser uma lei emancipacionista muito importante mas que infelizmente as pessoas só pensam quando falam na lei de 1871 como a lei do ventre livre ela tem outros aspectos muitíssimo mais talvez fundamentais para se entender a dinâmica da escravidão brasileira a partir dessa data e uma delas é precisamente essa agora a lei de 71 como aliás é de 1850 ela foram leis que apagaram ou fizeram esquecer da lei de 1831 que proibia o tráfico e depois da lei de 1831 perto de 800 mil escravos foram contrabandeados para o Brasil e em 1850 quer dizer já antes o governo vinha com a política de esquecimento dessa lei porque argumentava que se essa lei fosse colocada em prática e que os fiscais do governo fossem as propriedades identificar os escravos chamados novos recém importados a escravidão entraria em colapso mas essa lei foi levada também por muitos escravos muitos senhores foram levados ao tribunal por muitos escravos por causa dessa lei que o governo tentou inclusive abolir o governo chamado saquarema dos conservadores a partir de 1837 tentou abolir no parlamento mas não conseguiu sobretudo por causa da muita pressão inglesa e ficou então essa lei aí como esquecida no famoso discurso feito no parlamento por Eusébio de Queiroz que foi o patrono da lei de 1850 que realmente acabou em definitivo com o tráfico ele diz muito claramente não, essa lei de 1831 a gente vai esquecer agora a de 1850 o estado vai exigir a sua obediência então era tudo muito isso é muito importante porque a última geração de escravos africanos e seus descendentes é uma geração de escravos ilegais de escravos produtos do crime existia como existe o artigo 149 ou é 155 149 no código criminal que é reduzir uma pessoa à escravidão lá atrás também existia no código criminal de 1830 o crime de redução de uma pessoa livre à escravidão então estava todo mundo com a mão suja todo mundo mas como estava todo mundo foi mais fácil burlar a lei mas isso é muito importante aliás é bem interessante porque essa lei que ganhou aliás uma nota de rodapé aqui para vocês ganhou um livro importantíssimo da Beatriz Mamigonia chamado africanos livres que acaba de ser publicado que é magnífico o livro é uma enciclopédia sobre é uma história social dessa lei de 1831 e a sua influência precisamente no na escravidão a partir de sua né de sua existência bom então eu vou ficar por aqui que eu já falei demais e é claro o mais importante realmente é a gente discutiu o que está acontecendo hoje né porque nós estamos numa situação em que o governo está tentando abolir a lei áurea com essa né com com esse edital que foi apenas suspenso né ele ainda não foi revogado mas como a Graça falou aqui houve resistência inclusive de dentro do próprio aparelho do Estado né inclusive da procuradora geral que foi indicada pelo Temer por causa do absurdo né que foi essa lei e ela resulta exatamente de uma digamos assim da fragilidade jurídica que existe em toda a parte no mundo né um mundo no qual se estima que existem entre 30 e 56 milhões de pessoas escravizadas vários estilos de escravização submetida a tráfico todas essas características que nós tínhamos exceto uma e que é dava digamos assim uma dimensão legal positiva muito é como dizer muito clara na época da escravidão histórica era que a lei dizia uma pessoa pode ser propriedade da outra né no nosso caso não né no nosso caso é é uma propriedade surrogada digamos assim né no sentido de que ela é usada como coisa mas ela não é exatamente uma coisa cujo corpo pode ser comprado e vendido ele pode ser usado mas não comprado e vendido muito obrigado obrigado professor João passo aqui então a palavra para o senhor Vitor boa noite pessoal inicialmente eu tenho que pegar mais ou menos a distância para não ficar nem muito longe nem muito perto né para não ficar um som abafado e pegar bem na transmissão né online então peço que os colegas me pulem sim se eu estiver falando muito alto ou muito baixo muito distante que me digam para a transmissão ficar legal inicialmente parabenizo a UFBA em nome do nosso reitor na pessoa do nosso reitor João pela iniciativa excepcional juntamente com a professora Graça Druk é um imenso prazer para mim estar aqui hoje é uma grande honra estar dividindo a mesa com o professor João Reis quando eu fiz a divulgação desse evento nos espaços nos quais eu tive a oportunidade de fazer eu falei inclusive para meus alunos que mesmo que eu não estivesse aqui falando com vocês eu estaria assistindo o professor João Reis que é uma grande oportunidade para aprender um pouco grande prazer também estar aqui com a professora Graça uma pessoa muito importante na minha formação igualmente o professor Nelson Preto certo só para dar um pouco de contexto inicialmente eu vou tentar fazer uma fala descritiva especialmente para atingir o conceito porque dando um pouco de contexto para vocês eu fui auditor fiscal do trabalho mais de 10 anos então o videozinho que vocês viram inicialmente é parte do que eu fiz e 10 anos proporcionalmente para a minha idade é um período grande de tempo então eu tenho digamos que alguma experiência com esse tema tenho discutido também há mais de 10 anos o trabalho análogo ao escravo essa é uma das coisas centrais que eu vou enfatizar muito aqui no debate com vocês o debate é sobre trabalho análogo ao escravo que do ponto de vista do mecanismo de coerção que viabiliza a exploração do trabalho é essencialmente distinto da escravidão histórica para usar o conceito do professor João então minha ideia como o debate é muito mal feito no senso comum e politicamente teoricamente mas especialmente politicamente tem repercussões muito graves na luta jurídico-política em vários planos eu vou tentar ser descritivo certo não vou entrar muito nos indicadores mas posso entrar tenho todos eles aqui posso até abrir outras apresentações para que ao ser bastante descritivo e preciso a gente consiga delimitar e precisar a gravidade do que está em questão aqui certo então como eu disse eu fui auditor fiscal durante mais de 10 anos e escolhi literalmente ser professor da UFBA fui aluno dessa universidade fiz doutorado tanto a graduação quanto doutorado aqui tive outras experiências em outros locais mas tenho identidade muito grande e escolhi deliberadamente ser professor porque eu acho que a universidade tem um papel fundamental na intervenção do debate político no destino das pessoas via produção do conhecimento que longe de qualquer viés positivista seja ele ingênuo ou cínico a produção do conhecimento é capaz de transformar e dar subsídios aos agentes aos atores e às classes sociais para interferir com mais ênfase e ou com mais qualidade no debate nesse tema a UFBA já vem fazendo isso de forma relevante o Geografar que é um grupo de estudo que já existe há muitos anos aqui liderado pelas professoras Gilca e Guiomar tem feito um trabalho brilhante nesse sentido nós temos dado alguma contribuição a partir desse ano por exemplo alguns dos principais indicadores sobre a relação entre terceirização e trabalho no lago escravo que são usados inclusive pelo Supremo Tribunal Federal vem das nossas pesquisas o programa que vocês viram ação integrada numa pesquisa que o professor Daniel e a professora Gilca tem liderado e que eu tenho ajudado também vai virar de cabeça para baixo esse programa que vocês viram ali no videozinho sobre o qual debateremos também um pouquinho aqui se houver oportunidade enfim eu creio que eu fiz a escolha correta e acho que a gente pode potencializar a partir de eventos como esses como eu disse a qualidade e eventualmente a ênfase da nossa intervenção então para precisar antes de entrar aqui na descrição essa portaria que é o objeto essencial primordial do nosso debate ela vem a ser não um ápice porque eu aprendi desde muito cedo que tudo que está ruim pode piorar certo então ela até o presente momento é o ápice de um processo incremental de destruição do direito do trabalho ou em outras palavras a eliminação dos limites a exploração do trabalho na nossa sociedade é disso que a gente está falando então ela não é o ápice porque pode piorar acreditem e a tendência é que piore contudo ela foi feita de forma tão patética sob vários aspectos a começar o aspecto jurídico que ela criou uma comoção inclusive em atores sociais que não necessariamente se vinculam a essa luta muitíssimo pelo contrário ela criou uma comoção que pode servir como impulso espero que sirva como impulso a uma reação a tudo que tem sido feito já estava sendo feito nas últimas décadas mas que se acelerou brutalmente nos últimos meses que passa especialmente mas não apenas pela reforma trabalhista e que tem nessa portaria até o presente momento a cereja do bolo então espero que isso já que criou uma comoção inclusive em atores sociais agentes que não são aliados espero que isso sirva como uma espécie de catapulta para que outras coisas de igual ou maior gravidade tendo em vista a abrangência dos efeitos que causam essa portaria ela é de extrema gravidade não quero hierarquizar aqui mas a reforma trabalhista ela tende a alcançar o conjunto do mercado de trabalho trabalho anólogo escravo não necessariamente vai alcançar o conjunto do mercado de trabalho a tendência é que espero eu seja não alcance mas a reforma trabalhista cria mecanismos que tendem justamente ao eliminar limites à exploração do trabalho no interior do contrato a portaria ela elimina o próprio limite do contrato a existência da relação mas a reforma trabalhista elimina uma série de limites no interior do contrato que tendem a caminhar ou impelir a extrapolação dos limites ao próprio contrato os limites ao próprio contrato significa até onde o estado deixa o capital explorar o trabalho é disso que eu estou falando aqui para ser muito explícito certo então como eu disse eu vou fazer uma breve descrição tentar ser o mais conciso e preciso possível do que a gente está debatendo aqui certo todo mundo certamente assistiu inúmeras reportagens ampaçã ou com atenção sobre resgate de trabalhadores em condição análoga de escravos sempre é bom enfatizar vocês leram reportagens talvez até textos mas esse debate em geral ele é muito mal feito inclusive por agentes que estão do nosso lado leia-se do lado daqueles que querem impor alguma modalidade de limite à exploração do trabalho seja com a sua perspectiva política certo e a facilidade que traz utilizar a ideia de trabalho escravo para um fenômeno que é essencialmente diferente implica a facilidade por quê porque tende a sensibilizar mais a pessoa comum o senso comum se isso é mais fácil de sensibilizar as pessoas por outro lado isso torna politicamente muito frágil esse combate a um fenômeno que apesar de independer da coerção direta de indivíduo sobre indivíduo ele é tão ou mais cruel do ponto de vista das consequências das condições de trabalho de vida das pessoas mais cruel porque quase sempre ele vem mediado pelo consentimento então dito isso eu vou usar aqui o slide vou tentar ser bem como eu disse descritivo para posteriormente a gente poder qualificar ainda mais aqui a discussão que é a nossa principal intenção aqui hoje então eu vou antecipar a questão conceitual mas depois a gente vai passo a passo certo então questão central e de saída não estamos discutindo a eliminação da escravidão não é isso estamos discutindo se será existente algum instrumento que busque limitar a exploração do trabalho na nossa sociedade capitalista esse é o debate infelizmente muitas vezes não vem colocado dessa forma mas o debate é esse certo o conceito previsto na legislação é trabalho análogo ao escravo o artigo 149 do código penal é explícito não estamos tratando da escravidão histórica estamos tratando do trabalho análogo ao escravo isso tem consequências essenciais para o nosso debate o que o governo fez com essa portaria tosca apesar de juridicamente e sob outros aspectos também de forma muito pouco inteligente foi atingir o cerne do nosso debate o cerne do mecanismo que de fato coage os trabalhadores a submeterem a formas extremas de exploração na nossa sociedade que não é o chicote que era a última palavra na escravidão histórica certo então por definição essa nossa conversa e qualquer debate sobre o trabalho análogo ao escravo sobre esse crime certo o código penal prevê um crime não é a escravidão não é trabalho escravo é trabalho análogo ao escravo isso precisa ficar claro sempre trabalho análogo ao escravo significa é autoexplicativo ele se assemelha ao trabalho escravo histórico se assemelha como se assemelha porque a despeito dos mecanismos de coerção do trabalho na nossa sociedade serem essencialmente distintos do chicote por definição as condições as quais os trabalhadores são submetidos são análogas semelhantes quando não piores piores muitas vezes piores do que aquelas as quais os trabalhadores escravos legalmente escravos eram submetidos e uma das razões fundamentais para isso é o fato de que a despeito de muitas vezes a carne também desculpe a expressão ser barata ela sempre custava hoje a carne é gratuita então os custos de reprodução da força de trabalho necessária do ponto de vista do capitalista salvo situações muito excepcionais de mercados de trabalho específicos viabilizam que você troque a carne de graça e que você socialize os custos via INSS se muito certo então tendo em vista uma relação essencialmente assimétrica entre pessoas que não tem outra alternativa que não a venda da sua força de trabalho e uma relação social compulsiva que busca a apropriação da riqueza em sua forma abstrata de forma compulsiva ou seja o capital de um lado e o trabalho de outro a relação de assalariamento por definição não conhece limites ao processo de exploração o trabalho análogo escravo é uma potencialidade de qualquer capitalismo a historiografia está aí para mostrar farei inclusive uma pegadinha com vocês aqui no momento das fotos inclusive sobre isso no momento em que as forças que limitam a exploração do trabalho se enfraquecem condições semelhantes ou análogas às escravos crescem temos vários indicadores nesse sentido isso tem acontecido em escala mundial inclusive nos países que outrora conseguiram reduzir condições extremas de exploração considerando o conjunto de seus mercados de trabalho então isso é essencial ser colocado porque o trabalho análogo escravo ele não se erradica no capitalismo por definição você pode controlar você pode limitar a depender da conjuntura e da força política dos agentes das instituições e das classes sociais mas você não pode erradicar por que você não pode erradicar porque assim que as condições políticas mudarem a tendência é que as formas de exploração extrema ressurjam e assim temos constatado empiricamente infelizmente certo no nosso caso no nosso querido país temos por várias razões dentre outros fatores a chamada herança da escravidão histórica eu gostei muito da expressão do conceito que o professor utilizou porque é mais ou menos um conceito que a gente tem utilizado nos últimos anos e tentado delinear ele que é o conceito de padrão de gestão predatório do trabalho o que é que significa isso significa um padrão de gestão que tende predominantemente a dilapidar a força de trabalho hoje a gente está discutindo a dilapidação do ponto de vista das condições civilizatórias o que a sociedade acha que é uma condição extrema de exploração especialmente mas a dilapidação também se coloca do ponto de vista físico então há uma tendência no nosso querido país a que os trabalhadores sejam explorados a ponto da sua dilapidação física temos inúmeros indicadores nesse sentido convido inclusive antes que eu me esqueça aproveito convido a todos no dia 16 de novembro daqui a duas semanas no ministério público do trabalho faremos o lançamento de um livro que debate exatamente as características centrais além de outras questões conjunturais e jurídicas e de estudos de caso do padrão de gestão da força de trabalho no Brasil no que concerne a saúde e segurança do trabalho com muito orgulho a professora Graça escrever um dos capítulos desse livro e seria muito interessante se pudéssemos discutir esse outro aspecto esse outro ponto que limita a exploração o nome do livro é saúde e segurança do trabalho no Brasil é um livro institucional enfim mas era só para eu pontuar isso o que é que implica ou como é que a escravidão histórica tende ou é um fator relevante para explicar esse padrão que eu estou chamando de predatório os capitalistas no Brasil infelizmente especialmente as suas organizações representativas que poderiam teoricamente estipular projetos e condições mínimas que estabelecessem um limite inclusive do ponto de vista concorrencial a exploração do trabalho então o capital no Brasil infelizmente ele tem uma repugnância absoluta e uma resistência completa a qualquer mecanismo que limite o seu despotismo sobre o trabalho isso vale para os movimentos dos trabalhadores por óbvio mas vale igualmente para as instituições do Estado então qualquer limite que seja imposto a exploração do trabalho por mais débil que seja senhores acompanham aí a disputa atual o grande a grande algazarra empresarial contra a justiça do trabalho a justiça do trabalho não tem eu fiz minha tese doutorado um dos temas foi a justiça do trabalho os trabalhadores são muito 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 mais prejudicados na justiça do trabalho do que os patrões se alguém do ponto de vista conceitual a justiça do trabalho é essencial é muito importante mas se alguém deveria se revoltar com o padrão de atuação da justiça do trabalho historicamente constitucido no Brasil seriam os trabalhadores porque ela é extremamente conciliatória com ilegalidade extremamente conciliatória a efetividade da lei é muito menor por causa do padrão de atuação que eles têm contudo nosso empresariado é tão tão pouco propenso a aceitar mesmo pequenos limites que há uma revolta gigantesca atualmente contra a justiça do trabalho como ocorreu nos últimos anos com a fiscalização por causa da mudança pontual de algumas alguns grupos no interior da auditoria por exemplo aqueles que fiscalizam trabalho escravo não por acaso alguns auditores fiscais foram mortos não sei se vocês têm consciência disso quatro auditores fiscais foram mortos e inúmeros foram ameaçados diversas vezes a fiscalização em barreiras no oeste da Bahia aqui não há fiscalização rural em barreiras há quatro ou cinco anos porque todo ano há ameaça de morte aos auditores então esse é o perfil infelizmente do nosso patronato e mudanças na legislação por mais perversas que sejam como essa portaria são apoiadas mesmo pelas suas entidades representativas então a CNI por exemplo é uma entidade da indústria onde se supõe que a base da concorrência se daria via inovação tecnológica apoiou essa aberração então eu acho que isso é um indicador muito sugestivo sobre que tipo de empresariado que temos o prazer de conviver em nosso país então vamos lá ponto a ponto aqui para eu tentar ser realmente conciso e não me alongar muito então como eu disse estamos tratando de mais um passo num processo que não vem desse governo mas que intensificou de modo cavalar especialmente nos últimos meses esse artigo 149 veremos um pouquinho dele ele foi alterado em 2003 e desde então ele tem sido objeto de uma disputa ferrenha disputa ferrenha e essa portaria veio justamente atender aos pedidos das forças dominantes no sentido de na prática anular o cerne do artigo então como eu disse só para ser descritivo certo o ministério do trabalho desde 1995 ele faz fiscalizações com a parceria de outros órgãos para tentar flagrar situações de trabalho análogo ao escravo o trabalho análogo ao escravo ele é tipificado no código penal desde 1940 só que ele tinha uma tipificação aberta ele não era detalhado o crime era manter alguém em condições análogas de escravo então após uma série de mobilizações de diversos atores sociais institucionalizou-se um mecanismo de regulação de formas extremas de exploração baseadas nesse conceito então a fiscalização do trabalho do ministério do trabalho junto com o ministério público que a polícia federal passaram a fazer fiscalizações rotineiras tentando apurar casos de trabalho análogo escravo e eventualmente punir criminalmente os envolvidos então de saída quando há um flagrante de trabalho análogo escravo os auditores resgatam os trabalhadores mais uma coisa muito importante que eu quero falar aqui que muito aparece na televisão resgatam não significa libertar das correntes não é escravidão histórica são outros mecanismos que levam as pessoas a submeter aquelas condições particularmente o mercado de trabalho então as pessoas são resgatadas no sentido de que o Estado encerra aquela relação então o Estado garante a propriedade privada ao garantir a propriedade privada dos meios de produção garante que as pessoas para sobreviver o grosso da população tem que vender sua força de trabalho ao fazer isso a exploração por definição vai se instituir estaremos diante como estamos de forças completamente assimétricas na sua relação o que é que é o resgate desde 1995 o resgate é o auditor fiscal chegar na situação análogo ao escravo e falar para o empregador ó meu querido daqui você passou você podia explorar ele até determinado limite esse limite passou o Estado o mesmo que garante a sua propriedade o mesmo que vai dar porrada no trabalhador se ele parar a sua fábrica a sua construção ou o seu latifúndio não admite que você explore além de determinadas condições então é o resgate dessa situação então até 2003 esse trabalho foi feito com o código penal genérico artigo 49 genérico e a partir de 2003 houve um detalhamento do código penal para inserir os dois conceitos essenciais nossa conversa de hoje teve como estopim a eliminação prática ou a tentativa de eliminação dos dois conceitos essenciais que definem o trabalho análogo ao escravo quais sejam condições degradantes de trabalho e jornada exaustiva é isso que está sendo debatido desde 2003 por que esse é o sênio do debate desde 2003 por que há um consenso mesmo entre os empresários de que formas individuais de coerção que o artigo também prevê pode passar que eu já posso entrar nisso esse é o artigo alterado em 2003 certo formas individuais de coerção chicotada porrada e assim sucessivamente há um consenso entre os empresários de que devem ser de fato criminalizadas mas há um consenso pelo fato elementar de que eles sabem que não é necessário bater em ninguém em regra para que as pessoas submetam a situações extremamente degradantes de trabalho a jornadas exaustivas eventualmente extenuantes enfim a condições análogas ou piores do que a da escravidão histórica qual é a premissa deles? é do liberalismo mais clássico somos todos iguais perante a lei sendo assim trabalho e capital devem se resolver individualmente mediante o contrato qualquer coisa que saia da regulação da propriedade privada seja da sua força de trabalho seja dos meios de produção será combatida e assim sempre tem sido só que esse artigo cometeu o disparate teve a ousadia de dipificar que também é crime e leiam ali a redação são condições alternativas não são condições concomitantes quer sempre aparece ali quer submetendo a condições degradantes quer submetendo a jornadas exaustivas o artigo teve a ousadia de dizer que submeter trabalhadores a condições degradantes ou a jornadas exaustivas com ou sem formas de coerção individual direta é crime e isso o capital em geral não pode aceitar em especial o nosso então depois de 2003 as ações continuaram com milhões de dificuldades milhões de ataques e esse debate sobre os conceitos especialmente jornada exaustiva especialmente não fundamentalmente jornada exaustiva e condições degradantes se colocou desde sempre eu ousaria dizer que eu estava vendo o dia que esse debate iria ocorrer aqui há vários projetos de lei alterando esse artigo vários foram várias as iniciativas para alterar esse artigo esse artigo já foi muito combatido por via oblíqua então há muitos anos que a fiscalização é completamente desestruturada então você tem aí um artigo bonito um conceito bonito com pouquíssima aplicação agora nessa conjuntura excepcional eles tiveram a ousadia de com base numa portaria alterar uma lei do ponto de vista jurídico aqui quem tem uma iniciação no tema sabe que não faz é de uma falta de inteligência estratégica imensa o que revela por outro lado uma arrogância e uma autoconfiança muito grande pelo visto perder é raro na mão então aí só para deixar mais claro quais são as hipóteses de trabalho análogo ao escravo temos várias formas de coerção individual direta dissimuladas ou não e essas duas questões fundamentais o trabalho degradante e a jornada exaustiva então como eu disse tem havido muita briga muita controvérsia muita polêmica certamente todos vocês ficaram revoltados com o depoimento do Gilmar Mendes no twitter sobre a relação entre trabalho análogo ao escravo e o tamanho do beliche todo mundo viu essa notícia que ele falou que só no Brasil o trabalho análogo ao escravo tinha relação com o tamanho do beliche então isso escandalizou muita gente mas ele já vem fazendo isso há muitos anos isso consta formalmente em decisões dele em votos dele no STF então a gente chegou num momento em que tiveram a audácia de fazer mas isso está sendo cozinhado há muito tempo essa disputa está colocada desde 2003 certo? então resolveram da noite para o dia tendo em vista que era uma demanda empresarial antiga e tendo em vista as demandas que os senhores bem conhecem quais são quais foram se relacionaram concretamente com a compra de votos nesse caso concreto aí para impedir a denúncia o que é que eles fizeram? eles fizeram uma portaria com diversos defeitos jurídicos uma portaria que diz respeito a seguro desemprego diz respeito a colocação das pessoas na lista suja não é que ela proíba a colocação mas ela submete ao poder ao arbítrio direto do ministro se vai haver inclusão ou não da lista suja a lista suja é uma política pública muito simples que implica que todo empregador flagrado ou submetendo trabalhadores a condições análogas ou de escravo terá seu nome publicado numa lista e isso terá repercussões do ponto de vista do financiamento de bancos públicos e outras instituições que participam essa lista suja também tem sido há muitos anos desde que ela foi formulada objeto de ataque então o governo pretendia com essa portaria dizer que o ministro ia decidir ele ia ser uma decisão direta um corolário direto da fiscalização mas a decisão particular dele se aquilo ia funcionar ou não há outras aberrações jurídicas como o fato de que seria necessário a polícia federal acompanhar e dar uma opinião sobre o caso concreto para que houvesse o resgate dentre outras várias mas o cerne do debate aqui que estamos tratando por definição fosse o debate mais amplo ou fosse a portaria são os dois conceitos que ela vem a alterar e é por isso que ela na prática basicamente eliminaria o combate ao trabalho do escravo ela se propõe essa portaria alterar o conceito de jornada exaustiva e de trabalho degradante dessa forma ali que está escrito segundo a portaria jornada exaustiva seria a submissão do trabalhador contra a sua vontade e com privação do direito de ir e vir a trabalho fora dos ditames legais aplicável a sua categoria então explicitamente jornada exaustiva só acontecerá se o camarada estiver proibido de ir e vir estiver sendo coagido diretamente pelo empregador condição degradante caracterizada por atos comissivos de violação dos direitos fundamentais da pessoa do trabalhador com substanciados no cerceamento da liberdade de ir e vir seja por meios morais ou físicos e que implique na previsão da sua dignidade mesma coisa mesma coisa o que é que eles querem fazer com essa portaria eles simplesmente querem fazer com que só seja considerado o trabalho no escravo pelo estado aquelas situações em que houver coerção individual direta coerção pessoal do empregador sobre o trabalhador porque que isso por definição torna o artigo praticamente nulo pela razão que eu já disse é o mercado de trabalho o elemento que coage por definição os trabalhadores no nosso salário capitalista capitalismo não precisa de chicote por definição salvo em situações excepcionais se as pessoas não tem outra alternativa a sua reprodução inclusive física que não a venda da sua força de trabalho não há limites ao processo de exploração as pessoas vão se submeter a quaisquer condições a menos que alguém de fora seja o trabalho organizado seja o Estado através das instituições de regulação coloque um limite àquele processo no momento em que a portaria diz que trabalho da gradante e jornal exaustiva dependem da coerção individual direta ela está acabando por definição com esses artigos os empresários não precisam da coerção individual direta para assumir trabalhador essas condições e quais são as condições vou trazer aqui algumas fotos para ilustrar para os senhores o que a gente está discutindo aqui pode ir que a gente já discutiu isso então só para ilustrar senhores e caminhar aqui para a abertura dos debates eu não preciso qualificar situações é só para os senhores entenderem o que é uma condição degradante de trabalho o que é que o trabalho análogo é escravo se você quiser se você quiser Sara por favor ir passando com calma e vai vir uma sequência aí fique à vontade é só realmente para ilustrar para os senhores o que é que o governo está dizendo que não é mais crime aquelas são as condições degradantes mostrarei outras para ilustrar e o que seria a jornada exaustiva jornada exaustiva por definição também algo perfeitamente intuitivo é estenuar as pessoas no processo de trabalho eu sempre dou o exemplo da pesquisa feita pela professora Maria Aparecida da Silva em São Paulo através de dados oficiais do INSS ela cruzou o tempo de vida útil dos trabalhadores da cana na virada do século XXI em São Paulo com o tempo de vida útil dos escravos após a extinção do tráfico e concluiu que o tempo de vida útil dos cortadores de cana era inferior ao período da escravidão histórica então isso é uma jornada exaustiva há registro de mais de 20 mortes de trabalhadores no corte da cana por exaustão um cruzeiro de luxo em 2014 aqui em Salvador houve um resgate de algumas dezenas de trabalhadores cuja jornada mínima pessoal inclusive de classe média super animado para ganhar o dinheiro e falar inglês a jornada mínima dessas pessoas era de 11 horas diárias a jornada mínima com o trabalho todos os dias literalmente em temporadas que chegavam a mais de 200 dias de trabalho em 2 ou 3 anos cerca de 4 pessoas morreram por provável esgotamento físico em um desses casos houve um laudo específico que estabeleceu o nexo entre a morte por exaustão da pessoa e o processo de trabalho no navio pode ir caminhando aí Sara só para os senhores terem uma noção do que é jornada exaustiva ou desculpe do que é condição degradante voltando são os mais diferentes locais não farei a pegadinha porque eu já falei demais certo empresas gigantescas empresas médias algumas fotos dessas são do Pará outras fotos são de Santa Catarina outras fotos são do Paraná pode passar só um segundo então só caminhando para encerrar as duas últimas fotos são na Inglaterra certo? então quando eu digo que é uma potencialidade de qualquer capitalismo não é por acaso eu poderia apresentar aqui alguns indicadores mas não vou eu vou realmente encaminhar para o final para abrir para o debate sobre como esse fenômeno tem crescido em vários países inclusive nos mais ricos certo? e só queria para finalizar pode passar só para finalizar mesmo certo? primeiro eu queria só o último desculpe ilustrar para os senhores 30 segundos depois eu finalizo o tipo de coisa que a gente já lida é um processo de luta muito grande dentro do Estado a gente já lida com esse tipo de situação não vou citar o Gilmar Mendes aqui que vocês já conhecem a figura então num dos casos de resgate era um juiz envolvido do Maranhão e aí foi para o tribunal para decidir se ele poderia ser indiciado ou não pelo crime e o tribunal decidiu quase que por anonimidade que ele não deveria ser indiciado pelo seguinte motivo o crime em espécie o trabalho anólogo escravo representa a submissão do sujeito passivo ao poder do agente suprimindo o status e a liberdade posto que apenas dessa forma anula-se por completo a liberdade de escolha da vítima a qual é forçado a sujeitar-se a uma situação que atenta contra a sua dignidade e que há de se convir que o trato de vida envolto a uma fazenda é traçada com singelos modos de viver o que não podem segundo esse erro de concordância o SIC do lado ser confundido confundidos com condições degradantes de vida eu poderia mostrar as fotos desse local para vocês chegarem às suas próprias conclusões e assim uma frase clássica também um momento de sincericídio assim que se chama de um desembargador de Minas Gerais o voto dele venceu no tribunal de Minas Gerais num processo individual contra um empresário concluiu o desembargador no relatório que o relatório venceu e foi a corda se o veículo o trabalhador era transportado junto com as fezes dos animais ia para o trabalho e voltava misturado com as fezes então se o veículo é seguro para o transporte de gado também o é para o transporte do ser humano não constando do relato bíblico que Noé tenha rebaixado a sua dignidade como pessoa humana e como emissário de Deus para salvar as espécies dos animais com elas coabitando a sua arca em meio semelhante ou pior do que eu descrito na petição inicial leia-se em meio a fezes então só caminhando agora sim para o final Sara obrigado houve um eliminar com conteúdo bom eu li depois de eliminar com calma da ministra Rosa Weber suspendendo os efeitos da portaria mas isso quer dizer muito pouca coisa o jogo está completamente aberto e se for para o pleno eu sou capaz de apostar que no pleno a portaria se mantém certo? então como eu já enfatizei aqui a portaria é só mais um passo de um processo incremental e espero que por razões em grande medida contingenciais pelo fato de ter causado uma comoção meio que generalizada e ter se tornado senso comum que a portaria é ruim que ela sirva para que o debate se qualifique e a gente brigue contra tudo que veio do qual a portaria é apenas uma parte então eu fico aqui à disposição para o debate obrigado obrigada professor então agora a gente vai abrir Nelson tu quer fazer alguma abertura pelas polêmicas? não? bom então fica aberto aqui para questões perguntas manifestações enquanto anima vocês a participarem eu só quero dizer que para nós é uma alegria enorme estar podendo estar articulado com a faculdade de filosofia e ciências humanas e a faculdade de ciências econômicas porque polêmicas é exatamente isso quer dizer trazer os temas contemporâneos para o cotidiano da discussão na universidade e trazer o grupo de polêmicas que inclusive já é de algumas dessas unidades para aqui para a reitoria é muito importante da mesma forma que eu deixo o convite para vocês já na próxima segunda-feira abrindo o novembro negro o debate será sobre mulheres negras e no dia 13 sobre a reforma trabalhista e no dia 27 sobre liberdade de expressão e a censura que nós estamos vendo no país das peças de teatro como essa que estão acontecendo e como teremos até fevereiro seguramente já deixei o convite ao nosso vice-reitor professor Miguel certamente perto de fevereiro teremos um debate sobre o carnaval e que ele certamente estava presente então todos são bem-vindos e estamos sempre transmitindo importante dizer que isso sempre com o software livre Bom, enquanto Alô enquanto vocês pensam no que dizer deixa eu falar alguma coisa que já pensei aqui na verdade uma pergunta para você a última lista suja que apareceu há dois dias aliás tinha sido uma outra tinha aparecido mas parece que aqui o governo terminou sendo obrigado a revelar é mais atual com inclusive autuações de 2017 se não me engano me impressionou muito a quantidade de de autuações em Minas Gerais né esse é um dos aspectos que me impressionou a pergunta é os empresários mineiros são particularmente inclinados a a esse costume né da de empregar pessoas na situação análoga a ao trabalho escravo e a outra questão relacionada com a lista suja é a variedade claro há uma concentração nos empreendimentos rurais né e na construção mas também há coisas assim muito como dizer inesperadas por exemplo em Goiás há um Santa Bárbara futebol clube que foi autuardo como né como tendo trabalhadores escravos né é bem interessante porque isso vem a colocar digamos assim na na real né como um fato essa 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 linguagem né da compra e venda de jogadores por preços astronômicos é claro que não são nenhum né trabalhadores análogos a que estão trabalhando sobre situação análoga à escravidão mas eu estou muito curioso eu queria saber de você se você tem notícias sobre exatamente o que é isso né então são duas questões uma porque Minas Gerais tem tanto destaque né e a outra como é que um clube de futebol escraviza seus jogadores né ou funcionários né é podemos fazer uma rodada antes dele responder se tiver alguém mais para se manifestar vai ter que vir aqui viu porque como está gravando seria bom falar no microfone boa noite a todos bom sou Rui professor do ensino médio né eu queria fazer a primeira pergunta né para o professor Vitor até que acho que o João mencionou rapidamente né mas eu tenho a impressão né a impressão de alguém que não é especialista no tema mas eu tenho a impressão que esse tipo de trabalho ele é mais comum no campo né de fato isso ocorre mesmo o que é que você aponta né claro que tem alguns elementos que são mais claros né para a gente tentar entender isso né mas eu queria que você comentasse um pouquinho e também para o professor João será que existe uma sobrevivência né quando a gente recua na mesma década em que tivemos o fim do tráfico né metade do século 19 a gente teve também uma lei de terras que né muito se faz a leitura de que ela de alguma forma tentou limitar o acesso à terra justamente num contexto que apontava para um fim da escravidão né então de que forma essa lei de terras lá em 50 ela aponta para esse caminho que hoje a gente discute de uma escravidão que predomina aparentemente né no campo obrigado mais alguém gente primeiramente fora Temer não posso deixar de falar isso professor Vitor eu fiquei extremamente meu nome é Luan eu sou aluno da pós-graduação em física eu fiquei extremamente assustado agora com o que você mostrou do desembargador e eu gostaria de saber inclusive dos outros professores também como é que o Estado e a sociedade civil intervém na hora em que o funcionário público ele se coloca numa posição como essa na hora de julgar a situação de um trabalho escravo ou uma situação precária como essa porque com todo respeito é um absurdo uma situação como essa eu acho que o Estado a sociedade tem que se posicionar de alguma forma contrária a esse tipo de absurdo eu não sei como expressar é só isso mesmo obrigado eu sou Luciana sou da Federação dos Bancários da Bahia eu queria entender uma coisa também num sentido mais amplo essa fala sobre a situação em que eram transportados dos trabalhadores e que fez essa comparação com o gado foi uma coisa que surgiu num momento inclusive que saiu uma notícia sobre o agronegócio que falava que o gado tem que ser bem tratado as condições mínimas para ele ser bem tratado para poder dar o rendimento adequado para o agricultor e etc e tal e que no final das contas em comparação com a própria lei com essa portaria que fala que os trabalhadores não precisam dessas condições mínimas fica uma discrepância muito evidente muito absurda foi uma das formas inclusive da Federação acentuar essa mudança nas notícias que a gente te deu ultimamente mas eu acho que junto com essa questão da diminuição dos direitos e da luta contra esses mínimos direitos da pessoa humana existe um discurso que já vem vindo sendo construído de que o trabalhador tem direito demais de que o brasileiro hoje em dia alcançou um patamar que o empresariado não tem condições de pagar os direitos trabalhistas que a constituição de 88 é impagável enfim que todas essas questões mínimas de salubridade de saúde de direitos básicos do ser humano está sendo posto em prova está sendo rediscutido então eu acho que é interessante a gente ter uma dimensão do quanto a crise o quanto essas teorias estão se impregnando na sociedade que fazem chegar a esse ponto a informalidade já está alta demais eu creio que também acaba interferindo pode aumentar a questão da escravidão a tendência de muitos estrangeiros também que não tem informação sobre os direitos daqui do Brasil também tem essa tendência eu queria saber inclusive sobre os estrangeiros que estão em imigração o quanto isso tem crescido entre os estrangeiros que vêm para o Brasil Obrigada mais uma e a gente passa aqui para a mesa Olá salve a todos boa noite meu nome é Ex professor de Geografia eu gostaria de qualquer qualquer indivíduo presente na mesa o professor Vitor ou os demais que possa me responder é o seguinte o primeiro que fez a pergunta achou que o trabalho análogo era restrito ao campo mas aqui na cidade temos as terceirizadas e quarteirizadas que são acusadas de também fazer explorações trabalhistas e gostaria de saber se as terceirizadas e quarteirizadas se enquadram também como um trabalho análogo muito obrigado sobre a questão da lei de terra realmente o que o que se tem mais ou menos estabelecido já há algum tempo embora tenha havido detalhamento discussão sofisticação na interpretação sobre a lei de terra é de fato um processo de monopolização da terra das terras devolutas exatamente porque nessa altura como eu disse anteriormente já havia uma população livre pobre muito grande em meados do século do século 19 e era importante que essa população que futuramente mesmo naquela altura já era uma mão de obra potencial porque veja bem quando eu falei isso é também para que vocês entendam a implicação dessa notícia histórica que os escravos faziam era o esteio da economia mas não apenas os escravos participavam da força de trabalho então essa população livre não vivia não vivia sem trabalhar também mas uma grande parte dela estava empregada na subsistência quer dizer fazia produzia para consumir o excedente vendia o excedente muito modesto vendia no mercado local e essas leis que começam a aparecer inclusive elas vêm também junto a lei da terra ela vem combinada com leis contra a vadiagem por exemplo que vão crescendo em número e em locais de onde elas partem do poder municipal provincial nacional precisamente para impedir que essa população livre e liberta ela tenha meio de subsistência sem que precisassem se empregar com as grandes empresas agrícolas e outras essa questão da sociedade civil que você que foi mencionada eu acho que é muito importante porque quando a gente entende exatamente como estava difundida a escravidão a gente entende que não é apenas uma questão de um estado escravista que fazia políticas escravistas para uma população uma uma camada uma elite muito pequena é toda a sociedade que está contaminada por essa inclinação ao escravismo isso explica muito melhor talvez a a posição inclusive da classe média como a classe média se forma depois da da abolição mais do que uma uma visão um tanto generalista de pensar apenas a questão do estado apenas a questão de uma elite que se reproduz a classe média também se reproduz a classe média que foi escravista ela se reproduz não mais como escravista mas com uma mentalidade escravista com uma mentalidade de discriminatória racista e assim por diante e eu acho que se pode eu não vou fazer esse exercício imediato aqui porque é preciso pesquisas para poder concluir alguma coisa mais palpável mas eu tenho como hipótese que a generalização do escravismo no Brasil explica também a maneira displicente ausente com que a classe média vê fenômenos como trabalho análogo à escravidão como a pobreza como as reformas trabalhistas e assim por diante quanto a arca de Noé na verdade aquilo dali era a discussão era a mais descrição de um tumbeiro e não da arca de Noé a analogia seria muito mais próxima aliás essa daí eu não conhecia não é uma novidade é até onde podem ir os nossos magistrados impressionante pessoal agora vou ser de verdade bem conciso que muita gente tem que sair já está tendo uma evasão vou ter bem rapidinho só para ilustrar com relação ao que o professor João estava falando uma boa pesquisa é mensurar e analisar a reação da classe média à expansão da CLT para o trabalho doméstico e o desespero da classe média com a regulação daquele tipo de trabalho com a colocação de pequenos limites mas sendo bem rápido Minas Gerais tem uma propensão maior? não em nenhuma hipótese em nenhuma hipótese o que acontece? quando você forma grupos de fiscalização mais organizados por contingências de pessoas que se engajam e etc você vai encontrar mais situações fiscalização ela é completamente desestruturada desde o período Fernando Henrique ela foi sendo destruída Lula deu a sua contribuição Dilma deu a sua contribuição agora é a pá de cal onde o pessoal vai o pessoal acha certo? então não tem isso é importante também para enfatizar que não existe nenhuma espécie de maniqueísmo nesse debate aqui os empregadores não submetem trabalhadores a condições extremas de exploração porque eles são malvados e nem fariam o inverso porque eles são bonzinhos existe uma lógica social e uma relação social compulsiva é isso que explica o fenômeno e não vai ser individualizando às vezes a gente passa esses vídeos aí toca aquela música aí fala olha que rapaz malvado coitado do trabalho não é isso que vai explicar o fenômeno não é isso que vai eventualmente regulá-lo e limitá-lo então o caso de Minas Gerais é exatamente por uma contingência na Bahia nos últimos anos cresceu porque também organizaram um grupo para fiscalizar aqui de forma mais mais sistemática é só por isso não tem outra razão com relação ao campo mesma coisa inclusive nos últimos anos já respondo você e ao colega ao Luan nos últimos anos o número de trabalhadores resgatados na cidade tem sido superior ao número de trabalhadores resgatados no campo por quê? que as fiscalizações têm sido feitas com maior recorrência nas cidades é isso qualquer estimativa em relação ao conjunto mercado de trabalho desse fenômeno do trabalho na água escravo é chute é chute a gente não tem instrumentos para fazer essa avaliação é chute você pode pensar na ordem de grandeza mas é chute com relação ao time de futebol por coincidência eu conversei com a colega que fez esse resgate e você levantou uma coisa muito interessante porque os jogadores que ganham muito e são vendidos por milhões representam 0,000000000 muitos zeros 1% do mercado de trabalho no futebol em geral as condições são péssimas as pessoas vivem aquele sonho e se submetem a empresários aquela relação social que a gente está discutindo aqui no caso concreto eram menores eu não me lembro eu me lembro da conversa que eu tive com ela não me lembro os detalhes eram menores e eles estavam submetidos a condições degradantes dormindo alojamentos desse tipo aqui que a gente viu não sei se havia outros elementos eu me lembro dessa descrição dela então eram jogadores da divisão de base do time que estavam submetidos a condições degradantes provavelmente sem salário mas não me lembro os detalhes é possível que exista que você possa achar na mídia inclusive no Google se você jogar acho que aparece a decisão só para enfatizar aqui ressaltar a decisão aqui o cara chama Tibau o desembargador ou é de 2003 ou é de 2005 não é coisa recente a decisão do período de alteração do conceito inclusive porque a sociedade não reage porque isso não passa na televisão porque isso não é divulgado como um problema por essa razão dentre outras mas de saída porque não é problematizado as pessoas não tem acesso a esse tipo de informação para poder se mobilizar se indignar ou eventualmente para concordar nos dias de hoje tudo é possível por último sobre os estrangeiros e a terceirização os estrangeiros eles representam uma pequena proporção dos trabalhadores submetidos a condições da nova água escravo no Brasil porque o mercado de trabalho no Brasil por definição é muito desestruturado então o grosso das pessoas que são submetidas às formas extremas de exploração são os estrangeiros o capital no Brasil não precisa recorrer em regra a pessoas de outros países em condições de extrema vulnerabilidade para explorá-las de forma extrema houve uma coincidência aí por conta do período de pressão da expansão do mercado de trabalho e outras particularidades envolvendo a Bolívia envolvendo o pessoal que veio do Haiti que deu um boom nos resgates envolvendo essas pessoas mas em relação ao conjunto dos resgates sempre em termos absolutos é alguma coisa relevante mas em termos relativos é pequena é o contrário da Inglaterra por exemplo como os limites da exploração do trabalho por diversas variáveis exógenas impuseram ao capital alguma espécie de respeito momentâneo e de temor não temor mas de eu sei que ali tem um adversário que pode causar um problema leia se é classe trabalhadora inglesa as formas de exploração na Inglaterra quase sempre estão vinculadas ao trabalho estrangeiro em geral apenas o mercado de trabalho não tem sido até o momento suficiente para que as pessoas aceitem tenham necessidade de submeter esse tipo de situação mas a tendência é que eles cheguem lá também por fim agradeço a pergunta da terceirização que é uma das coisas que a gente tem estudado também que não deu tempo aqui de abordar mas tem duas pesquisas que a gente fez uma inclusive recente aqui em parceria com o professor César com o professor Wallace lá na faculdade de economia dos dez maiores resgates no Brasil entre 2010 e 2014 90% envolviam trabalhadores terceirizados isso é uma amostra você pode falar mas os casos menores talvez fossem diferentes ok na Bahia de todos os resgates já realizados de todos desde 2003 76% envolvem trabalhadores terceirizados por que senhores porque a terceirização é uma forma de gestão da força de trabalho em nenhuma hipótese a transferência de atividade a externalização das atividades é uma forma de gestão da força de trabalho cujo objetivo deliberado é reduzir os limites à exploração do trabalho seja através de uma maior subsunção do trabalhador seja através da redução das suas possibilidades de resistência individual por conta da precariedade do seu vínculo seja através da retirada ou da fragmentação dos sindicatos seja através da fragilização da atuação do Estado então por onde você queira olhar a terceirização potencializa a capacidade de exploração que já é inerente a relação do trabalho assalariado fico por aqui obrigado quer falar ainda então mais uma pessoa e a gente vai encerrando certo boa noite meu nome é Jefferson Socorro eu sou aluno da pós-graduação dessa instituição do curso de mestrado de literatura e cultura e eu gostaria de fazer umas perguntas para os palestrantes sobre as sanções internacionais se essa portaria ela for sancionada e for implementada quais são as possíveis sanções internacionais que o nosso país pode sofrer a outra quais são os impeditivos dessa lista suja da não divulgação dessa lista suja quais são esses impeditivos a outra pergunta é como fica a questão dos direitos constitucionais frente a essa situação e eu gostaria também de saber se tem pesquisa sobre o perfil étnico-racial das pessoas que são submetidas ao trabalho análogo com a escravidão se já tem pessoas fazendo esse tipo de pesquisa obrigado boa noite a todos e todas a minha pergunta vai na seguinte direção me parece que tem duas dimensões bastante importantes uma é esse trabalho rural condições análogas à escravidão no espaço rural que é o que mais nos remonta quando a gente vai pensar na questão da escravidão no trabalho compulsório digamos assim mas me parece eu queria uma confirmação disso que a escravidão no ambiente urbano também de trabalho compulsório é algo crescente então os dados de cidades norte-americanas por exemplo onde as pessoas trabalham em Alçapão em São Paulo por exemplo são centenas de milhares de pessoas me parece que trabalham em uma situação análoga à escravidão na cidade de São Paulo por exemplo então me parece que existem dois mundos aí mas que de alguma forma se relacionam por que eu digo isso? porque nós estamos em uma economia que se a gente for ver a caminhada dela é uma caminhada um trajeto da economia que a gente vai voltando a uma situação de uma economia baseada em produto primário é grão minério e serviços que se relacionam com esse tipo de acumulação ou seja a gente tem uma situação está relacionado a uma trajetória histórica do Brasil que formam elementos culturais mas formam uma tradição política também que coloca o Brasil num lugar completamente subalterno nessa chamada como o velhinho alemão falava a divisão internacional do trabalho vem de lá e está hoje aqui então não é à toa que a Rede Globo tenta legitimar a todo tempo a ideia de que o agronegócio é a melhor coisa do mundo e a coisa mais avançada ele é tech é pop é tudo inclusive o agronegócio faz tudo também porque do melão você faz o foguete acontece que não faz no Brasil produz o melão você faz o foguete você faz o remédio faz tudo mas não faz no Brasil processa tudo lá fora e manda para a gente comprar então me parece que existe um debate sobre projeto de Brasil que precisa ser colocado que está relacionado diretamente com o mundo do trabalho mas para onde vai esse papel do Brasil num cenário internacional também onde é que a gente vai se colocar né enquanto o Victor se organiza ali é claro esse negócio do perfil racial eu gostaria também de saber mas eu queria acrescentar as perguntas feitas que houve uma uma das reações internacionais foi precisamente a daqueles países que compram produtos importados exatamente dessa economia agroexportadora que hoje em dia voltou a ser o carro-chefe da nossa economia e há leis internacionais que barram a importação desses produtos de maneira que nós temos aí uma uma contradição que é o agronegócio de ponta que supostamente precariza o trabalho mas não coloca ele ao nível de ser análogo ao trabalho escravo mas enfim há uma vigilância internacional não é só a OIT a Organização Internacional do Trabalho mas outras instâncias talvez que tenham mais influência até nas decisões que são tomadas aqui no Brasil outra coisa em relação a a dimensão urbana do trabalho análogo à escravidão é o número de construtoras que em geral estão estabelecendo o espaço urbano se você ver lá a lista a lista suja primeiro é o agronegócio e depois as construtoras em segundo lugar e uma coisa que eu queria só sinalizar o ano passado eu passei oito meses no instituto que estuda o trabalho não apenas do ponto de vista da história mas também o trabalho estudado por antropólogos sociólogos economistas etc a palavra mais usada lá era precarização mas a precarização é um termo ainda muito amplo o trabalho análogo à escravidão é apenas uma das dimensões da precarização e a precarização existe em toda parte eu fiquei muito impressionado em relação aos relatos vindos por exemplo do Japão que a gente vê nessa coisa de ponta etc onde o número de pessoas que estão que tem trabalho estável é muito pouco considerada a força trabalhadora quase 20% o resto é trabalho temporário sem falar no que está no que está rolando na Europa Oriental que é um dos regimes mais brutais de precarização do trabalho então nós estamos aí na verdade sendo levados por um roldão sistêmico de dimensões mundiais e que a reação a isso vai ser também um movimento social que tem essa característica internacionalista eu vejo assim antes de passar para a Vitor vou fazer um rapidíssimo comentário que eu acho que que fiquei aqui instigada pelas questões essa questão por exemplo se o trabalho análogo escravo está mais no campo no meio rural do que na cidade eu acho que a gente não pode se enganar pelas aparências ou até mesmo por uma certa compreensão muitas vezes que se tente se associar ao campo tudo aquilo que seria o atraso ou até mesmo resquício da escravidão e a cidade é tudo aquilo que seria o moderno o mais avançado o desenvolvido o que nós temos hoje é que o setor inclusive onde os setores e as empresas que estão sendo autuadas com trabalho análogo escravo são as grandes empresas multinacionais ou nacionais articuladas ou pertencentes ao agronegócio e foi inclusive em resposta a esse segmento especialmente que pressionou mais do que outros que o Temer negociou essa portaria 1129 em troca dos votos para não realizar a segunda condenação que ele estava sofrendo na semana passada dentro do Congresso Nacional e ao mesmo tempo nós vemos que no âmbito do trabalho urbano da cidade também são setores importantes por exemplo a Confederação Nacional da Indústria tem um documento que chama 101 Proposta de Modernização da Legislação Trabalhista que ela cinicamente fala o seguinte qual é o problema do trabalhador por exemplo querer dormir em rede se isso é uma questão cultural em vez de ele querer dormir numa cama certo ou seja há uma generalização das práticas de precarização e chega ao limite do trabalho análogo ao escravo que está em todos os setores hoje do campo e da cidade esse grau de falta de limites conforme diz o Vitor e que está expresso ao meu ver como ele bem chamou aqui na questão da reforma trabalhista gente a reforma trabalhista é uma coisa acachapante se começamos a analisar item por item da reforma trabalhista tem um tal de trabalho intermitente o contrato para o trabalho intermitente fica explícito o grau de que representa a servidão moderna desculpa a escravidão moderna porque esse trabalhador do trabalho intermitente que agora é legalizado ele vai ficar à disposição do seu senhor empresário 24 horas por dia o trabalho assalariado foi exatamente a ruptura disso uma das diferenças com o trabalho escravo ele vendia vende sua força de trabalho por um tempo de 24 horas o intermitente agora não vai ter mais isso ou seja é sem dúvida nenhuma uma regressão social nas relações de trabalho como a gente nunca imaginou que ia ter em tão pouquíssimo tempo e eu acho que nesse processo sem dúvida nenhuma quer dizer a sociedade precisa no mínimo se indignar para partir para a ação porque é preciso fazer alguma coisa no sentido de barrar esse grau de ataques de essa avalanche que a gente está sofrendo então eu vejo dessa forma como disse Vitor o trabalho análogo escravo é um elemento importante é um elemento que sensibiliza muito sensibilizou em vários segmentos da sociedade mas que para combatê-lo não é suficiente combater a portaria 1129 é fundamental combater todo o conjunto das reformas porque o espírito inclusive das reformas é o mesmo exatamente o mesmo é retirar qualquer limite a exploração do trabalho então passo aqui professor exato e o negociado como está João falando aqui sobre o legislado se o negociado prevalece sobre o legislado não precisa mais nenhuma legislação a escravidão voluntária se o contrato pode ser eu não quero ser seu escravo é o contratado porque o contratado vale mais do que o legislado isso é uma possibilidade não com esse nome mas para que nomes pessoal agora mais rápido do que nunca eu vou responder fazer uma observação aqui de conteúdo depois eu vou ser bem direto nas respostas corroborando aquilo que a professora Graça falou a gente tem que ter muito cuidado e isso eu tentei deixar explícito aqui desde o início para não cair em falsas dicotomias do tipo o moderno e o atraso não é o capital moderno o capital internacional o capital dos setores mais avançados que vai ser o civilizado do ponto de vista da gestão do trabalho e nem necessariamente o capital vinculado às formas menos avançadas do ponto de vista da gestão das forças produtivas que vai ser aquele mais predatório o que vai dar a direção do processo e da natureza da exploração é a capacidade de imposição de limites ao capital em qualquer setor então se você for pesquisar lá as empresas mais modernas onde tudo maquinário de consecução desses produtos todos tecnológicos você vai ver condições extremas de exploração é a natureza da relação que vai explicar a maior ou menor incidência de formas extremas de exploração então por que aqui nos últimos anos há mais registros de trabalho na loja escravo urbano no Brasil é porque começou a piorar a situação do trabalho nas cidades negativo é porque começou a haver fiscalização nas cidades então aí há uma correlação uma coisa não explica a outra então o fato do Brasil se reprimarizar é um seríssimo problema mas não é ele isoladamente que vai explicar o Brasil assistir a um processo mais ou menos predatório da gestão do trabalho então as grandes marcas mais famosas do mundo inclusive conhecidíssimas Zara e companhia para ficar registrada aqui na câmera foram flagradas submetendo trabalhadores a condições análogas de escravo eu poderia citar vários exemplos todas essas pobres empresas todas essas pobres coitadas empresas da construção civil todas as noticiadas Odebrecht OAS com capacidade absoluta e de fato utilizam material e equipamentos muito modernos da fronteira da tecnologia do ponto de vista do seu processo produtivo isso não impede que elas utilizem seus trabalhadores da forma mais degradante possível então a gente não pode em nenhuma hipótese cair nessa dicotomia moderna e atrasada é a própria relação entendeu? porque isso vai remeter também para uma série de outras falsas dicotomias especialmente com a ideia de que o trabalho na lago escravo é um resquício o trabalho na lago escravo não é um resquício o trabalho na lago escravo é a potencialidade de qualquer capitalismo se não regular vai bater nisso a tendência é essa ou vem agentes de fora o movimento social dos trabalhadores algumas instituições do estado e assim sucessivamente atuar para regular aquilo é daí como vimos nas imagens para pior porque o que está se propondo com essa portaria não é terminar com o trabalho na lago escravo é terminar com o registro dele na verdade ao você diminuir a regulação o trabalho na lago escravo tende a se expandir cada vez mais só que o estado não vai dar o nome àquele fenômeno mesmo que ele seja idêntico ou pior do ponto de vista do uso da força de trabalho à escravidão histórica de trabalho na lago escravo a chamar de qualquer coisa sobre as sanções eu precisaria de mais tempo para discutir isso aqui mas tentando ser bem simplório o artigo do código penal brasileiro ele é reconhecido pelo OIT muito estimulado muito elogiado mas ele não deriva de uma convenção então as sérias dúvidas se haveria de fato mecanismos coercitivos das instituições internacionais se esse golpe aí se estabelecesse o artigo conceito brasileiro ele é mais avançado certo? então deve ter uma disputa política séria aí no plano internacional eu tenho sérias dúvidas se a decisão ia ser no sentido de punir o Brasil sobre a lista suja simplificando bastante a lista suja se baseia numa série de requisitos legais sobre política de informação e acesso à informação ao cidadão e resulta de uma portaria interministerial de 2005 ou 2006 não sei de cabeça que fala que todos os empregadores que submeteram trabalhadores a condição análoga de escravos após o término do processo administrativo ou seja tem direito a duas instâncias de defesa serão incluídos numa lista publicada e divulgada para o conhecimento da população e dentre outras coisas os bancos públicos deixarão de financiar essas empresas então basicamente é isso por óbvio sempre causou uma grande comoção dos empresários desse padrão de empresários e de suas organizações que nós temos só para enfatizar inclusive como é que a CNI apoia essa portaria a CNI supostamente representa os setores mais avançados mais modernos apoia porque o que está em questão é o limite de exploração do trabalho seja lá em que campo for só no meio rural empresa mais tecnológica menos for as produtivas mais avançadas menos avançadas o debate é o conteúdo da relação finalizando sobre as pesquisas sim há pesquisas predomina o perfil seja lá como vou definir o perfil pardo negro sim mas isso tem uma variação grande em relação às regiões eu não tenho pesquisa atualizada seria interessante fazer eu já fiz alguns resgates alguns no plural no qual eu era a pessoa mais negra alguns grandes inclusive um das fotos aqui foi na WEG a gente fez um resgate na WEG em Santa Catarina foram 70 trabalhadores eu era disparado na sala toda eu era o mais mais negro mas enfim não dá para também desenvolver aqui o que está por detrás é isso muito obrigada eu queria agradecer a presença de todos que tiveram aqui agradecer ao professor João Reis professor Vitor professor Nelson e esperamos que a luta e a discussão continuem até lá graças a Deus bom Legenda Adriana Zanotto